Estou aqui no Parque Ecológico, aqui de Santa Quitéria, eu vou entrevistar aqui o rapaz da gerência que administra aqui o parque. Como é o seu nome? Rafael. Entrevistando aqui o Rafael, é quem toma de conta aqui do parque. Esse parque eu lembro que eu adolescente já tinha um parque ali ao lado do açude do Caio, que lá ia chamar Ocho Florestal. Ocho Florestal. Agora mudaram o nome para Parque Ecológico, não é isso? É, exatamente. Aí você está aqui na gerência faz tempo? Não, eu assumi agora quem era, que era o meu irmão, era o secretário, ele se dirigiu agora que vai ser candidato e eu assumi. Mas eu já estava trabalhando antes, só que não era como secretário. Sim, aqui tem várias espécies de planta, não é isso? Tem, senhor. Várias espécies de muda, não é? Eu já estive aqui há dois anos, eu peguei um pé de acerola. Eu queria um pé de limão na época, mas não tinha. Então eu plantei na calçada da minha casa, ali na rua do lado do Martim 66, não sei se você conhece. Sei onde é. Ali perto do Rio. E esse pé de acerola já está produzindo, tem muita acerola, acerola bem graúda, parece assim uma maçãzinha. É, a gente tem muitos desses pés aqui, o pessoal procura muito as fruteiras, a gente sempre tem, né, para poder estar dando. A gente tem até plantado aqui também, deve ser a mesma espécie que o senhor tem lá. E esse que eu levei daqui, que plantei na calçada, acerola bem mais graúda, que eu tenho outro lá no quintal, que eu tinha plantado há mais tempo, a acerola miúda, mas produz mais do que o de fora ainda. Logo, o terreno é muito bom lá, lá de onde eu moro ali. É pertinho do Rio, né, pertinho do Rio Jacrutu. E qual é a frutífica mais procurada aqui no parque? Hoje a frutífica mais procurada que tem, a gente tem, é a questão mesmo da acerola, mamão, goiaba. Sempre procura muito, né, mas procura mais essas de jardim. O pessoal procura muito a de jardim, leucena, né, procura leucena, unim, eles procuram muito. Mais para, como dizer, enfeitar o jardim, né. Enfeitar os jardins. Então a frutífica é menos procurada, não é isso? É menos procurada. A frutífica que a gente sempre, por exemplo, a pessoa vem atrás, a gente, não, a gente vai produzir e daqui a todos os meses a gente procurar aqui e a gente vai guardar para vocês. E é por si vocês produzirem aqui limão, uns pés de limão, uns pés de limão, que eu gostaria de levar tanto para a minha casa, plantar lá no quintal. A gente produz e o senhor vem buscar quando estiver pronto. Mais ou menos daqui a uns três meses? É, mais ou menos isso. Você pode vir que a gente, enquanto os pés que o senhor deseja, você diz ali, a gente anota e a gente produz. É porque lá tem uma vizinha minha lá que tem um pé de limão, produz demais, produz que estrói. E tem um pé de laranja também. Igual a laranja eu não quero que eu plantei uma aveia e a formiga com ele. A laranja é muito perseguida pela praga. Acho que é porque a folha é doce, a lagarta é pré-cega, a formiga é pré-cega, o limão não. Sim, e então eu acho de muita utilidade esse parque aqui ecológico realmente para se dar. Aqui é tradição de muitos anos. Eu lembro que era adolescente e já existia, só que era outro nome. Então eu vou fazer aqui, fazer uma mostragem aqui sobre as plantas. Isso aqui são mudas agora recentes que vocês plantaram? São mudas recentes, né? Aqui é a muda que está sendo procurada agora, que é a citronela, que a gente já está produzindo da gente mesmo. Já está produzindo. Eu estou sentindo um cheiro de casca de canela. Vocês têm alguma produção aqui de canela? Tem mais ali, para o outro lado tem. Olha os pés de canela aqui, aquele que tira a casca e faz o pó, que é industrializado, não é isso? É a mesma, é a canela mesmo? É a mesma mais medicinais. Ah, certo. A gente tem mamão, nin, goiaba. É goiaba não dá muito valor não. Igual a goiaba dá uma lagarta, uma praga na goiaba. É muito bom o limão. O limão é de muita utilidade, até medicinal. Desde que não exagere, porque o limão também é uma fruta, você não pode exagerar não, porque é muito ácida. Porque tem problema de gastrito, não pode estar consumindo limão não. Agora a goiaba não, agora a goiaba é uma fruta mais sadia. Agora tem uma praga de uma lagarta que dá nela, se não souber cuidar. Agora o limão depende de muita água, né? Depende de muita água para ele sobreviver, não é isso? Aqui é uma cítrica, né? É. Aqui ela é mais exigente, né? Então, aqui é uma muda pequena, aí tem uma outra parte, ali tem uma muda bem maior, não é isso? Ali é medicinais. Medicinais? É um pontinho de medicinais, né? Aí tem só uma cebolinha pelo meio, mas é mais medicinais. Ali também tem umas medicinais, ali já são encomendas, o pessoal vem, encomenda, a gente já deixa ali separado. Mais separado, é lá? A gente tem aquele capim? É, lá, ali ó, onde tem os baldes. Ah, tô vendo, tô vendo. Ali já é pronta a encomendada. Pois é, todo mundo satisfeito. Tem mais um ziveiro por ali, que tem outros. Eu tô muito satisfeito com a sua informação, mas vou fazer mais, andar aqui mais, filmando aqui um pouquinho. Pronto. Vou colocar no meu canal do YouTube, é, é, Paz Homes. Meu canal, canal Paz Homes. Tem mais dois ziveiros ali, se quiser entrar no ziveiro. É, eu vou, eu vou passando aqui, tá com cinco minutos, pode fazer até uns dez, mais ou menos. Vou passando aqui, pois tá bom, obrigado, viu? De nada. O que a gente tá tirando dali, que tem outro que é, ó. Ah, o pessoal não vem buscar e a estraga, aí a gente tem que ir mudando para o saco maior. Então, o que eu, eu quero dizer, aqui essas mudas você distribui gratuitamente, não é isso? Gratuitamente. Esse órgão aqui é da prefeitura ou é do estado? Prefeitura. Da prefeitura, né? Da prefeitura, né? Da prefeitura, né? Ah, prefeitura. Só que tem um, quer dizer, tem um incentivo do governo do estado, não é isso? O estado, não é isso? É da prefeitura, mas tem um incentivo do estado, não é isso? É, né? Então, essas mudas são distribuídas gratuitamente, quem quiser vir pegar aqui. Quem vai pegar. O conhecimento que você tem só de pessoas daqui, ou pessoas de qualquer outro município pode vir aqui pegar também? Pode, não tem problema não. Não tem problema não, não tem nenhuma discriminação não. Pode ser, qualquer pessoa de qualquer município pode vir pegar as mudas aqui. É aberto. Eu acredito que nessa cidade vizinha, eu não tenho conhecimento que tenha outro órgão igual a esse não, assim. E também é aberto às tardes, né? A caminhada do pessoal, aí depois de quatro horas da tarde, tem um pessoal que vem pra caminhada. Ah, faz caminhada aqui. Ah, certo. E aqui tá aberto o expediente ao público aqui, que começa e termina que hora todo dia? De sete a seis da noite. De sete a seis? É. Certo. É de segunda? Segunda a sexta. De segunda a sexta. Tá certo. Obrigado. Não. Isso aqui é cebola que vocês plantam? É, aqui é da... Conta a gente pra gente. Aqui mesmo. Ah, pro consumo de vocês, né? Essa cebolinha aqui é a... É a parte de cebola. Faz... Também tem a produção de coentro também aqui. Coentro? Não. Não, só cebola. Só cebola mesmo. O coentro é mais problemático, né? Pra você plantar. É, não. Ah, tá bom. E esses pés ali, de que é aqueles pés ali? Aqui foi que a gente plantou. Dua semente que doaram aí. Que é couve. Tomate. Ah. É uma floresta misturada. Pois é. E aqui a cebola tá bem grandinha. Isso aqui é bordo, né? É. Olha que maravilha. Espeze de planta aqui. Que coisa linda. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, obrigado pela acolhida. Bom trabalho. Obrigado. Você pode vir aqui para o seu jardim ou para o seu sítio, onde você queira plantar. Realmente tem aqui, distribuído gratuitamente. Ok.